Olá pessoal, olá amigos a todos que acompanham o nosso canal, aquele grande abraço Graças a Deus mais um dia, mais um vídeo Hoje eu queria assim, de certa forma, dar um chacoalhão aí nos amigos No bom sentido, é claro Eu sempre falo direcionado para quem está querendo mexer e começar na pecuária Ou está dando os primeiros passos E aí eu te pergunto Você sabe, né? Que é você o protagonista da sua história Se você tiver decidido a fazer algo a mais Ou a menos É você que vai colher o fruto que você vai plantar Ou seja, você já colheu e vai colher esse fruto Mas como isso, Maicon? Onde que a gente está, pessoal, é a posição que a gente conseguiu chegar Seja ela por bons esforços, grandes esforços ou ao contrário, por poucos esforços também E não adianta a gente se fazer de vítima e ficar escondendo atrás de algumas coisas que possam justificar a situação que você está agora É claro, a gente está falando com muita gente aqui E tem muitas histórias divergentes, diferentes Mas em maneira geral É a gente que escreve a nossa história Quantas histórias de sucessos e insucessos você já viu por aí Então eu queria lembrar você que hoje Aqui nesse momento Você que está assistindo esse vídeo É o protagonista da sua vida Se você está assistindo, chegou até agora aqui nessa parte Comenta aí embaixo Eu sou, eu quero ser o protagonista da minha vida E aí você vai correr atrás das coisas Tudo isso para falar para você o seguinte Quando eu solto alguns anúncios de curso Ou quando eu solto alguns anúncios de aulas online Via live ou alguma coisa E falo para você que quer começar na pecuária Que é possível começar Que é possível dar o primeiro passo Que além disso, num segundo momento é possível até você viver de pecuária Tem gente me questionando Tem gente que fala que eu venho do sonho Mas eu falo para você Isso aqui que eu estou mostrando para você É uma realidade hoje na minha vida, graças a Deus Mas essa chave teve que virar Essa chave teve que rodar em algum momento na minha vida Para eu sair daquela corrida dos ratos Que é receber o salário Ter o compromisso com aquele dinheiro Pagar correndo as minhas contas E gastar de novo Em algum mês que eu tinha um aumento de salário No outro mês eu já tinha comprometido aquele aumento E por aí vai Quantas pessoas ou quantas famílias vivem nessa corrida dos ratos? Eu falo dessa corrida dos ratos Por referência ao livro Pai Rico e Pai Pobre Quem não leu esse livro Eu indico Se você quer mudar sua vida financeira O primeiro passo é ler esse livro Mas enfim Quantas e quantas vezes você se pega Numa situação que você já está gastando mais do que você ganha Essa cultura que a gente deve consumir Uma cultura consumista Mas enfim Além disso Para começar O que você está fazendo para investir em algum ativo Nesse caso aqui nós estamos falando da pecuária Estamos falando de investir em gado Que é um grande ativo O que você está fazendo a mais Onde está os seus olhos vai estar o seu coração O que você está vendo hoje na internet O que você está vendo hoje em algum livro que você está lendo Então é isso que eu queria falar com você O sucesso seu que trouxe você até aqui agora Ou o fracasso que trouxe você até alguma situação que você se encontra Ele é o fruto do nosso esforço Ah, mas eu quero ter tal coisa Mas vai me dar problema Vai ser difícil Justamente Para você chegar onde você precisa Onde você quer Onde você almeja A resolução dos problemas Nessa caminhada daqui até lá É o que vai diferenciar você das outras pessoas Então não vem falar para mim assim Falar Ah, o cara está vendendo sonho Não, não tem nada a ver com isso Porque eu não estou falando que é fácil Você chegar a um ponto de você viver do que você quer Eu só estou falando para você que é possível E o mecanismo para isso Você tem Hoje a tecnologia permite que a gente faça até uma faculdade Sem nunca ter ido em uma sala de aula presencial Imagina outras realidades de curso Outras realidades de aprendizado que você pode ter Tá certo? Então não se esconda atrás de desculpa Tá bom? Seja mesmo o protagonista da sua vida E que seja Uma vida Abundante Mas isso vai depender De você Vai depender Do seu esforço Tá bom? É a mesma coisa de eu falar o seguinte Falar ó Tá vendo aquele Aquele rapaz ali Definido Musculoso O que que ele fez? Como que o cara chegou naquilo ali? Ah, ele Vai na academia tal Ele vai lá naquela academia Agora eu te falo Vai adiantar você ir lá se matricular na academia? Esse é o primeiro passo Agora se você não for todo dia lá Se exercitar Você não vai ter o resultado Quando eu falo que dá pra viver de pecuária Dá pra viver com o rendimento desses ativos aqui Eu tô falando pra você Que isso existe Que isso é possível Pra você correr atrás Você tem Pra você ter sucesso Você tem que correr atrás Um churrasco não se faz sozinho Você pode comprar o carvão A carne, a cerveja E Colocar tudo lá na Na sua área de lazer Mas você vai ter que pegar E pôr a mão na massa Então é um vídeo Chamando a atenção mesmo É um vídeo pra você parar E refletir O que você tá fazendo de diferente Pra chegar Em algum lugar que você deseja Se você tá fazendo do mesmo jeito Talvez não tá dando certo Talvez não é hora de dar uma melhorada E se você quer ser mesmo Ter sucesso no que você deseja Seja na pecuária Ou em outras áreas da sua vida A culpa A culpa E a responsabilidade de De você De você De você saber aonde você tá É sua É sua Mesmo Chega de se fazer de vítima Pessoal E por favor Quem assistiu o vídeo até agora Por favor Por favor Se quiser contar Alguma história sua Pode contar Fica à vontade Esse canal não é feito Só das minhas palavras E eu convido você Que tá assistindo o vídeo Agora A ler os comentários Leia os comentários Que tá aqui nesse vídeo Porque é dessa forma Que a gente cresce Em grupo E graças a Deus Hoje somos 47.500 pessoas Aqui Amigos Trocando ideia E experiência Sobre pecuária A mensagem é essa É possível Dá pra fazer Dá pra fazer É possível Eu só faço isso da vida E convido você Embarcar Com a gente Nessa jornada Pessoal Vamos ter agora Algumas novidades Aqui no canal De vídeos Com alguns podcasts Com professores Pessoas do meio Da pecuária E aí a gente vai trazer Esse conteúdo Gratuito pra vocês Tá bom Logo logo Eu posto mais informações Aí desse podcast Que vai ficar livre Aqui Gratuitamente No nosso canal Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Vamos ver o mojo Da novilha Aqui Vamos ver Eu vou botar Esse vídeo aqui Na série Motivação Da nossa playlist Tá bom Lá tem mais vídeos Se você quiser ver Fique à vontade Novilhinha Tabapuã Mojano Show de bola Grande abraço Pessoal Até a próxima Valeu